Vamos começar aqui a correr com o grande Celta 1.0, viu? A gente vai com o ar ligado, ó, botãozinho do ar ligado aqui, ó Vindo embaçando, viu? Pra dar prova Vamos com o som ligado, que é pra dar mais peso E ainda vai largar na frente, por 50 metros de distância Tem uma saca de cimentão, uma 5 aí, pra trazer Saca de cimentão, vai largar, gente, ó Vai largar, largou, gente, ó Largou, largou Quando ele tirar naquele segundo poste, lá eu vi, certo? Ô, poste Vamos ver se a gente consegue pegar ele, não Tá dando um trabalhozinho, viu, gente, mas Questão de tempo Tá dando um trabalhozinho, viu, gente, mas E o ar continua ligado, o ar continua ligado E o carro vai só pra 160 Vamos entrar aqui, freio, cat leve, é bom nessas horas, gente Compre, pastilha, cat leve, viu, vindo? Correio é bom Ele vem lá atrás, viu, gente? Mas ele queria correr, eu tô aqui pra brincar E o vi tá embaçando, né, gado? Ó, que o ar não é de brincadeira, não é de vera, viu? Não, dizer que não tava brincando é putaria, viu? Tava brincando, mas eu vou de vera O negócio de vera é justo, viu? Valeu, galera Falou, galera, abraço Beijo na bunda Tchau, tchau Tchau